Para essa semana em especial o Dia dos Pais, nós estamos com uma mega promoção para quem quiser presentear seu paizão. Toda a nossa linha de celulares está com 10% de desconto e parcelado em 10 vezes também. E também todo o nosso material de pesca, carretilhas, molineiros, varas, anzóis, com 10% de desconto e parcelado em 10 vezes também. Agora caso você queira dar um presente para o seu pai que não esteja dentro dessa linha, nós estamos dividindo tudo em 15 pagamentos sem juros. Fora os celulares e os artigos de pesca, quais são as opções que tem aqui na Móveis Kids para presentear o papai? Olha, são várias. Nós temos bicicletas, nós temos máquinas de cortar cabelo, nós temos artigos de higiene pessoal, de barbeador. Talvez queira dar um colchão para o papai, quem sabe o papai está reclamando dor nas costas, temos uma linha enorme de colchões. Enfim, tudo o que você precisa para casa e para presentear nós temos na Móveis Kids, relógios, notebooks, tablets. Então a linha é bem completa. E qual é o diferencial da Móveis Kids? Hoje na realidade o nosso diferencial da Móveis Kids em relação ao comércio é o nosso crediário. Por ser um crediário próprio, na maioria das vezes a gente faz sem juros nenhum, é um crediário rápido, sem burocracia. Você chegou na loja e no máximo 20 minutos já está resolvido. Então é a grande facilidade e a nossa entrega, que os nossos produtos são todos a pronta entrega. Então se você chegar, comprar e esperar a chegada da matriz, chegar daqui a sete dias, daqui a uma semana. Levou, comprou, no mesmo dia, se não der para entregar no mesmo dia, no mais tarde, no dia seguinte de manhã a gente já está fazendo a entrega. E qual será o horário de funcionamento durante essa semana aqui da loja? Nosso horário é das 8 às 18 e no sábado das 8 às 17 horas. O senhor tem algum recadinho para deixar para a população de Juara, para vir garantir o presente para o seu paizão aqui na Móveis Kids? A Móveis Kids é a loja genuinamente juarense, ela nasceu aqui em Juara há quase 40 anos atrás, né? E a loja tem o maior estoque, de tudo que você precisa se tem aqui e é tudo a pronta entrega. Então só não faz negócio na Móveis Kids quem realmente não quer, porque nós temos condições, nós temos preço, nós temos prazo e nós temos o produto que é o mais importante.